Rafa Sossantos, Oliveira, morador aqui do Cadixa, ganhou essa bolada de 2 mil reais e aí chegou em boa hora? Chegou em boa hora demais hein cara, graças a Deus viu, tava esperando aí uma oportunidade de mexer numa construção que eu tô mexendo aí e graças a Deus esse final de semana eu fui contemplado aí com o prêmio. Compra muito tempo cartão de vantagem? Sim, sim, comprar muito tempo viu. Então diga pra gente qual é o segredo pra ganhar prêmios aqui do Vitória da Sorte? Ah, comprar, comprar pra um dia, abençoar aí que você seja contemplado também hein. Ciderlon Dias da Silva comprou seu cartão de vantagem na cerveja e cia e ganhou essa bolada de 2 mil reais, chegou em boa hora? Chegou sim. E o que fazer com essa bolada de 2 mil reais? Pagar uma dívida. Compra muito tempo cartão de vantagem? Toda semana eu compro. Diga pra gente então qual é o segredo pra ganhar prêmios aqui do Vitória da Sorte? Confiar e acreditar e comprar. Joyce Sousa, moradora de Planalto, comprou seu cartão de vantagem, acreditou e levou uma bolada de 2 mil reais. E aí essa grana chegou embora? Ótima hora. Compra muito tempo cartão de vantagem? Sim. E o que fazer com essa bolada de 2 mil reais? Pagar dívidas. Qual é o segredo então hein Joyce, pra ganhar prêmios aqui do Vitória da Sorte? Sempre comprar. A carreata entrega de prêmios chegou aqui nos Campinhos e exclusivamente ao Campo Verde, porque saiu essa máquina zero quilômetro e uma bolada de 5 mil pra Railton Ferreira Damasceno. Comprou seu cartão de vantagem com o Ícaro e ganhou. Muito feliz? Muito, muito feliz. Chegou em boa hora essa máquina? Chegou. Em boa hora. Maravilha. Vai desfrutar dessa máquina ou vai vender? Acho que já vou vender. Comprou muito tempo cartão de vantagem? Desde quando ele começou a vender a Vitória da Sorte, eu conversei com o palomão dele. Maravilha. Então diga pra gente qual é o segredo pra ganhar prêmios aqui no Vitória da Sorte. Acreditar. Acredita, pode comprar que um dia aparece. Você pode comprar que você vai ganhar um dia. Pode ter certeza que o próximo contemplado vai ser você. Vitória da Sorte, a sorte é sua. A festa é toda nossa. Conheça os ganhadores do Giro da Sorte. Solange Gomes, de Mirante. Manuel Messias, de Itambé. Manuel Raimundo, de Jequié. Jail do Chaves, de Vitória da Conquista. Vana Silva, de Barra da Estiva. Willi Filho, de Vitória da Conquista. Nayane Souza, de Vitória da Conquista. Moredson Araújo, de Vitória da Conquista. Marcos Alexandre, de Vitória da Conquista. Roselene Costa, de Tremedal. Moacir Alves, de Vitória da Conquista. Evanilda Santos, de Barra do Choça. João Lopes, de Vitória da Conquista. Felipe Viana, de Vitória da Conquista. Palmir Souza, de Jequié. Ian Prado, de Vitória da Conquista. Marcos Santos, de Jequié. Ana Sibeli, de Itapetinga. Igor de Jesus, de Vitória da Conquista. Eliana Campos, de Poções. Matilda da Cruz, de Condeuba. Cleo Denise Ferreira, de Vitória da Conquista. Gilvão Santos, de Vitória da Conquista. Carlos Roberto, de Vitória da Conquista. Nicole Aparecida, de Vitória da Conquista. Adalto Dias, de Vitória da Conquista. Fernanda Quari, de Vitória da Conquista. José Ailton, de Piripá. Adevaldo, de Ibicui. Eivaldelice Marques, de Jequié.